Ultra Imagem, a sua clínica na 25 de março Atenção meu amigo, atenção minha amiga, recado especial para você que está ligado aqui com a gente no ponto de vista da Ultra Imagem aqui do nosso município de Quixarabobim Nós estamos vivendo o mês dedicado à campanha de prevenção ao câncer de mama É a campanha do Outubro Rosa E você minha amiga, já ouviu falar do chamado autoexame? Já ouviu falar nisso? Se não, preste atenção nesse recado que eu vou trazer para você agora na tela do canal 180 da Ultra Imagem sobre o autoexame Roda aí meu filho, vai! Você sabia que o autoexame pode ajudar a identificar os sinais de câncer de mama? O autoexame é uma forma simples de conhecer o próprio corpo Mas é importante lembrar que ele não substitui os exames de prevenção É importante fazer uma vez ao mês no período menstrual para perceber qualquer mudança de nódulos e inchaço Se nota algo diferente, procure um médico imediatamente Cuide-se e faça a sua parte Recado importante da Ultra Imagem, não é meus amigos? Não é minhas amigas? O autoexame é muito importante, gente E atenção, campanha do Outubro Rosa nesse mês de prevenção ao câncer de mama Ultrassonografia mamária Hoje, dia 24, por apenas R$ 100,00 Na Ultra Imagem aqui de Kixeramubi Dias 24 e 31 de outubro Ultrassonografia mamária Por apenas R$ 100,00 Dá uma passada na Ultra Imagem para você conferir isso que eu estou anunciando A Ultra Imagem fica aqui na rua 25 de março, número 500 No bairro Monteiro de Moraes No município de Kixeramubim Você não perde esta oportunidade de Obviamente, pegar essa super promoção, né gente? Ultrassonografia mamária Por apenas R$ 100,00 Somente nos dias 24, hoje E no dia 31 de outubro Faça agora mesmo o seu agendamento Opa! Faça agora mesmo o seu agendamento Ligando nos telefones 2149-3572 É o telefone fixo, tá? 2149-3572 Ou WhatsApp 9624-3497 9624-3497 Eu falei Ultra Imagem A sua clínica Da 25 de março, meu amigo Minha amiga!